Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom, bom Gosto de futebol, ela porque ela tem um dom de futebol Tudo de sobremesa, panetone, panetone não, panetone 35 é natal, 31 é ano novo, 35 é natal, 31 é ano novo Já 25 eu tô sentando pau, já 31 você senta de novo Já 25 eu tô sentando pau, já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu papai noel Sentando pai, eu tô sentando pai, eu tô sentando pai, eu tô sentando pai, eu tô sentando pai Ela faz o que as outras não, mas é pro DJ 2W que ela vai no chão Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom, bom Gosto de futebol, ela porque ela tem um dom de futebol Abre e fecha, pera e roca de um jeito bom, bom Que chega mamando, com as amigas que chegam encostando De uísque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Tem que tá dando Tem que tá dando Mano viajando o tempo Vai pegar nunca Só dormir que Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem da puta O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apica Tô lá em casa, vai rirar, rapidinho Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que stop, é por isso que stop Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave dado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo Toma, rebolado, toma, toma, vapo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pindem-se rabetão Ela janta a roupa Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Desligação inicial já aqui é Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos, só vai só nos envolvida Dá vaco e a peça vira Ela tá sentindo a polícia Adolescente, ela vai te saber A caminha dela agora O que o olho tá aqui, a sua casa é de toda hora A mãe dela, a visboa, mas ela só vai escutar Vai te dar uma massa Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear E tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Vai te catucar Vou te porrar Porra 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 Vou te porrar Porra Vou te botar Cê também Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Trabalhar, vamo começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorinho, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar o leilão Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar o milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti, vai, vai, malvado HG, se eu gostoso Ela votou que empurrar, ela votou que machucar Só chame ela de puta, que não pode parar Vivendo na surubá, tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor, não deixa de honar O negócio é mentir, que o negócio é maltratar O negócio é lisoanar, a vontade de atar Do de sobremesa, panetone Panetone não é normal, netone Trinta e cinco é natal, trinta e um é ano novo Trinta e cinco é natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco, tô senta no pau Pra trinta e um, você senta de novo Já vinte e cinco, tô senta no pau Pra trinta e um, você senta de novo Ai mãezinha, vem pro teu papai, não é? Vai, 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 vai Vai lá no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chama a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Grabo, pra te stalkear, tanto que eu te quero Cê não vai notar, só que é obsessão Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o pequi pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faxa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui é... Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir, desculpa, é só dos envolvidos Na vacua é a peça, pira O lado aceitou, polícia Adolescente, ela pode saber, a família é tratadora E o desculpe da roupinha, saca, é de toda hora Amanhã ela, ela desculpa, se ela só vai escutar E aí 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 Então vai, vai pegando a visão Pega a visão Vai no chão, vai no chão O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar que eu pedi Pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Bota sim, bota, colina, amare Like, let's try, send me that O time tá formado, os caçadores, nem pro céu Show Do dono do pneu Cara fechada E o bonézinho tá de lado Pique, ma voz, não tá me aqui, passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Desqueba-lhe da rua, dá gole a suíno Sobre o flare do laranjinha, ela mole A cheira é busca, ela bota a palma Dá mal no chão, empina a bunda pra bagabunda Passa que tu é desfeitável Eu pergunto com o jogo a manco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Dama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desenhos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não sou concentrada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro lugar pra gente aqui Essa, essa Eu fico de fora dessa Darão tá seu impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então aplica Tô lá em casa Vai enviar A pique Vamos ver o show na faixa Puxa a tropa chefinho Sou do fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixando a vibe É som de joga Tu fica à vontade Encaixando o costume Ele é a cidade Vou pôr com as águas Dele-se muito Quanto é minha oito Tudo é o seu Já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma Seca a vatana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro a israelense Vê que vai As paz Só não faz assim, vai Dança mais que o Mike Contini Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Papuf, papuf Vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malvão Fica por hoje, senta e vai Contra e propan Felicílio é o Tchá, tchá, tchá Eu lá me dá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Se é meu pra cá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá Tá Tchá Se é meu pra cá Tchá Tchá Se é meu pra cá Tchá Aí Tchá Boa falou Acho que A Tchau. Bota a mão no chão, chão, o fop vai te dar catuca, dão, dão, bota, bota a mão no chão, chão. Haha, vai Pegasim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Solo seduzente que enfeitiça seu I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know All that jealous shit is over with We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Haha, vai Pegasus Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Puta que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É 30 É 30 Eu brinco é de diamante Rex no bosque na stand Chando assalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jane DJ expande o c*** Do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Oh, pra me convencer E tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Você se pude Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can float a pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl Copa do peixinho Rebole câmera lenta Chama as amiga que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same, baby, do that, I never would So do I change, isso é nenhum Veste cabuda, veste cabuda, veste cabuda, veste cabuda, veste cabuda Bunda, 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 bunda Pumba, la puva, la puva, la puva, la puva, la puva, la puva Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou Viu que eu reposso teu ab 1972 Viu que eu reposso teu abo? Tá muito louca O pode tá aí, hoje vai repetar com ela A tropa tá aí, hoje vai repetar com ela Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca, flexiona a tchaca Ela flexiona a tchaca Olha a voz aí de novo A Tchaca O papai que tá nas águas, eu vou ter que tudo com você Depois que rolar, não vai se banar, pra amizade continuar No singelo perigoso, a gente vai se pegar No singelo perigoso, a gente vai se pegar Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles levam, elas dentro do carro de cotão As piranha me ama, daquele jeito As piranha me ama, daquele jeito Eu boto a pistola em boa, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola por outra, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola em boa, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola em boa, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola em boa, ela joga o bundão no chão Lata o coração, cachorro, late o coração Lata o coração, cachorro, late o coração We can't just keep talking about it We think to walk in the body We can't just be cautious about it I wanna hug you out Vamos lá, vamos lá E aí, qual vai ser? Eu sou o Mac Love Zero soul, drogas novas, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, só vazia Peraí, mozão, tudo isso, peraí, mozão Não é mamãe Pode ser gostoso Chamo teu fulgo, meu legão Ele é bandido Ah, volta, vem aqui E me solta o pão Da santa, pão, pão E já vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Elas voltam que empurra Elas voltam que machuca Só chamem ela de puta Que não pode parar Vivendo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltratar O negócio é visuar nada Tá, 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 tá Eeeeh